Fala galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luigi Tech. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer um teste comparativo entre teclados de épocas diferentes, só que o mesmo modelo. Eu tô falando do Motospeed CK-104, que foi enviado lá pela GearBest, lá em 2017, galera. Ele tava com o meu cunhado, esses dias eu fui na casa dele e vi que ele ainda tava usando o mesmo teclado mecânico, cara. CK-104 com 3 anos de uso. E a gente vai comparar esse aqui, né galera, com o CK-104 versão 2020. Tivemos algumas alterações, vocês já devem ter reparado aí nos LEDs, né? E a grande novidade é que agora existe CK-104 com a BNT2, o layout PT-BR aqui pra gente do Brasil, né? Eu sei que tem muita gente que não consegue, de jeito nenhum, usar o layout americano, padrão americano. E antes de mais nada, eu queria só agradecer a Motospeed Brasil e dizer pra vocês que agora eles têm representação nacional e um site, uma loja virtual que inaugurou esses dias, né? Inclusive, eu vou deixar o link da loja virtual deles aí na descrição. E eu acho que vai ser um vídeo bem interessante de saber o que foi alterado aqui nos dois teclados. Vamos ver se essa nova versão consegue ser melhor do que a versão lá de 2017. Então não sai daí, galera. Já deixa o like e bora pro vídeo. Com qualidade de áudio versátil, muito conforto e construção nota 10, o headset Xanova Juturna é o que você procura para horas de jogatina sem cansar. Cita o poder que somente um Xanova pode proporcionar. Saiba mais através do link que vai estar na descrição. Galera, eu gravei o unboxing do CK104 versão 2020, a BNT2, e o que eu notei logo de cara é que a caixa agora, a Motospeed, tá mandando, né? Numas caixas mais bonitinhas. A primeira versão que eu recebi aqui vinha numa caixa toda preta. E fora o teclado, vem aqui um keycap puller, né? Pra você remover as keycaps. E também manual de instrução e aquelas espumas pra proteção. Bom, em relação a aspectos físicos, eu acho que a Motospeed não mudou, galera. Ainda tá aqui com o logo da Motospeed no canto superior direito, keycaps toda preta, no caso desse modelo. Aqui nós temos o CK104 versão 2020. Mesmo jeito, né? Aqui os quatro botões. Num lock, keycaps lock, scroll lock. E o outro é pra você bloquear aqui a tecla Windows. Então assim, layout, pelo menos aqui da plate, não mudou nada. A diferença mesmo é que esse modelo aqui é PT-BR, né? Vem com o cedilha e todas as teclas que a gente já tá acostumado. E em relação a keycap, galera. Nós temos aqui keycaps em double injection, né? Do CK104. Só que a fonte do CK104 2020, ela tá mais discreta. Não é aquela fonte gamer, né? Que a Motospeed trazia em seus teclados. Mas a keycap, no caso, continua em double short injection, que é aquela keycap mais resistente, né, galera? Só o que alterou mesmo foi aqui, né? As teclas que estão com uma fonte, digamos assim, menos chamativa. O que eu acho até bacana, eu não gostava muito dessa fonte da Motospeed, não. Tipo, o A aqui, ó. Vocês podem ver, galera. Ele é tipo um triângulo. Eu achava meio esquisito isso. E aqui já dá pra ver, né, o desgaste das teclas, das keycaps. Do W aqui, o A. A gente consegue ver muito bem. Meu cunhado, que usou esse teclado, ele é bem fã de jogos de FPS. Então, aqui, tipo, ele perde um pouquinho. A keycap perde só um pouquinho da textura. E aí, que é o bacana da keycap double injection, galera. É que ela não desgasta o carácter, né? Ela vai desgastando o próprio material mesmo, o preto. Ela só perde um pouquinho da textura. Não perde nada os caracteres, né? Eles permanecem aqui intactos. Agora, vamos ver aqui na parte de trás se eles mudaram alguma coisa, né? Parte de trás de 2020. Deixa eu ver aqui o de 2017. Bom, eu acho que aqui, em relação ao apoio, não mudou não, galera. Continua sendo esse mesmo apoio, né? Eles não mudaram essa base de plástico. Acho que só mudou mesmo que esse aqui, ele não tem serial, né? Não tem serial number. Enquanto a versão aqui do Motospeed Brasil veio com o serial. Isso é legal, né? Bacana pra gente ter um ID do teclado em relação à garantia. Se você quiser fazer aí a ativação da garantia, se precisar. Pra você ter uma identificação, esse aqui nem tem mesmo. Ele vem só com escrito aqui Motospeed e algumas informações de energia. Nada demais, né? Aqui já vem até com... Nesse 2020 já vem até com um código de barras. Cabeamento, galera. Não foi alterado. Continua um cabo mais grossinho, né? Mais espesso. E no caso, ainda tem aquela conexão que foi até um ponto negativo. O que eu sempre comentei, né? Nos teclados da Motospeed. Eles têm esse USB mais gordinho aqui na base, ó. Então isso aqui eu acho que é algo que a Motospeed poderia mudar, né? Colocar USB reto ao invés de ter essa barriguinha aqui. Que atrapalha bastante lá nas conexões da parte de trás. Mas o cabo é o mesmo. Até aqui o organizador de cabos também não mudou, né? Um ponto que eu acho relevante da gente comentar aqui é quanto aos switches que foram mantidos. Nós temos aqui o Temo nos dois teclados, né? O Temo Blue. Só que tem um porém, galera. Esse primeiro teclado aqui, o de 2017, ele tem uma versão antiga dos switches ao Temo. Não sei se é a primeira versão especificadamente, né? Mas o fato é que ele tá intacto ainda. Não deu nenhum duplo clique, nenhuma das teclas. Nenhum problema de falha, de acionamento. Então, assim, comprova que realmente essa primeira leva de teclados switch ou Temo foi realmente boa. Foi acertado. Inclusive, ele tá até mais estável, né? Ele não fica mexendo muito aqui, ó. Ele é bem soldado na PCB. É um switch que é de boa qualidade. Acontece que em meados de 2018, o Temo, devido à alta demanda, criou um monte de lotes diferentes, versões diferentes dos switches. E acabou deixando a desejar em relação ao controle de qualidade. Na época, a gente teve bastante relato de problemas com teclados que usam switch ou Temo. Eu não sei qual que é a versão que a Motospeed tá utilizando nesse teclado aqui, galera. Mas, como eu comentei no início do vídeo, vocês têm garantia com esse teclado. Não sei ao certo qual o tempo de garantia, vou deixar aí no vídeo. Então, qualquer problema relativo à switch que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato direto com a Motospeed Brasil. Beleza? Acho que isso é bem importante da gente comentar aqui nessa review, né? Entre aspas, nesse comparativo. Rapaziada, a Motospeed deu uma melhorada na iluminação do CK-104. O CK-104, a primeira versão que a gente recebeu aqui, né? Da Gearbest, vinha apenas com sete cores. É uma gama muito limitada. E tinha até alguns efeitos, efeitos cromas, que na época chamavam bastante atenção. Mas, de fato, essa é uma iluminação que, hoje em dia, ela tá bem defasada. Então, a Motospeed trocou ali os LEDs e também o controlador, né? De iluminação que fica lá na PCB, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada quando a gente for abrir os dois teclados e comparar. Então, agora o CK-104 tem uma gama maior de cores, além de também ter alguns efeitos a mais e compatibilidade com o software, né? Que antes não tinha. Inclusive, isso foi até um ponto negativo que eu citei no primeiro review do CK-104. E também um outro detalhe, galera, é que o CK-104 aqui, que tem três anos de uso, ele tá com alguns LEDs apagados, queimados, né? No caso, e alguns LEDs também não conseguem exibir algumas cores. Então, isso é algo que a gente pode considerar aí. É bem comum até de acontecer, eu já vi acontecer em teclados muito mais caros, né? Mas, pra três anos de uso, em relação ao Switch, o CK-104 aqui, o primeiro que eu recebi, tá intacto, né? Como eu falei. Agora, pra fechar aqui, galera, vamos falar um pouquinho sobre a construção interna, pra ver se teve alguma alteração. Eu lembro que na época que eu fiz o review do CK-104, eu elogiei bastante a construção dele, né? Em relação às soldas. Vamos ver aí como que tá, né? Desses três anos de uso. Se teve alguma mudança aqui, oxidação, algo nesse sentido. E, cara, pelo que eu tô vendo aqui, tá bem boa ainda a construção, galera. Nenhuma oxidação, as soldas estão bem legais. Nenhum sinal aqui de oxidação na PCB. PCB por sinal de boa qualidade. Só tem sujeira, né? Aqui na plate, que não tem como. Entra mesmo, não tem jeito. Mas, aqui, a construção tá muito boa, galera. Aí a controladora, né? Deixa eu ver se consigo ampliar aqui pra vocês. É uma BYK870, controladora básica. Vocês podem notar aqui as soldas, todas ainda muito bem condicionadas. E agora vamos ver aqui o CK104 de 2020, galera. Vamos ver se tá bem construído também, né? Assim como esse daqui de 2017. E aqui temos, então, a construção, galera. Muito bem construído. Assim como o CK104 de 2017. Isso aí é a Mototec, né? Que é a empresa que fabrica os teclados da Motospeed. Não deixou a desejar nada. Soldas muito bem feitas. Também não tem nenhum sinal de oxidação. Invernizado direitinho, com a proteção. Aqui, deixa eu ver aqui a controladora de iluminação, galera. Que é uma BYK816. Se eu não me engano, é a mesma do CK108, né? Que tem uma gama melhor de cores. Vocês podem ver aí as soldas. Todas uniformes, bem feitinhas, né? Pra perceber também de boa qualidade. Vamos dar uma olhada aqui. Outro detalhe que eu percebi também. Não sei se eu vou conseguir mostrar aí pra vocês, mas o LED, ele também foi alterado. Antes a gente tinha um LED SMD sem proteção. E agora ele tem um envelopamento, né? Dá pra ver aí, galera? Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, né? Mas o LED agora, ele não é... Não fica amostra. Ele tem, tipo, uma capinha de plástico. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui como que era antigamente, ó. Tá vendo? O LED já aparecia de cara ali. Não tinha nenhuma proteção. Então, eu acredito que isso vai trazer uma durabilidade maior pros LEDs, né? Pra esse tipo de LED. Bom, rapaziada. Conforme a gente pôde observar no vídeo de hoje, realmente o CK104, essa nova versão, teve uma melhoria. O principal delas foi na controladora de iluminação. Só que tem um detalhe. Ainda não temos software disponível pro CK104. Eu acredito que tenha, assim, algum software de outro teclado que seja compatível, galera. Mas não tenho certeza. Até cheguei a baixar aqui do CK103 e a do CK99, mas não funcionou no CK104. Também tivemos aí a fonte, né? Alterada. Uma fonte mais básica, digamos assim, pra Kikap, que ainda permanece Double Injection. Então, ainda considero o CK104 um bom teclado mecânico. Tem aí uma construção interna também muito bacana. Se, por acaso, você tem uma versão do CK104, diga aí nos comentários quando você comprou, aonde foi que você comprou e como que ele tá, né? Se ainda tá 100% ou se tá com algum defeito aí em iluminação, algo desse sentido. Acho que ajuda, rapaziada, a tirar dúvidas. Vou ficando com o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece aí de deixar o like e me seguir nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Falou, galera? Grande abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho